Nas Olimpíadas são 42 modalidades em competição e o futebol faz parte do roteiro desde 1908. Mas o Brasil começa a competir só em 52 e as mulheres foram entrar em campo só em 96. Para conhecer mais dessa história, o Museu do Futebol aqui de São Paulo preparou a exposição temporária O Futebol nas Olimpíadas. Fica em cartaz até o dia 30 de dezembro. Pouca gente sabe, mas apesar do Brasil não ter nenhum ouro olímpico na modalidade, nós temos três pratas e dois bronzes no masculino e duas pratas no feminino. A exposição aqui tem filmes, reprodução de cartazes e nesses painéis aqui dá para conferir as curiosidades de cada edição dos jogos nessa parte colorida. E do outro lado, no fundo cinza, mais detalhes, desta vez sobre o futebol em cada Olimpíada. O museu fica aqui no estádio do Pacaembu em São Paulo, funciona de terça a domingo, o ingresso custa R$ 9,00 e a entrada é de graça aos sábados. De São Paulo, Leonardo Meira.